Na última sexta-feira, uma operação contra o tráfico de drogas, conjunta entre polícia civil e militar, apreendeu drogas e objetos, além de prender seis pessoas. A ação policial foi em Clevelândia. O delegado do município, Dr. Ronaldo Borges, contou como foi o trabalho de investigação e cumprimento das prisões. Dessa forma, foi representado pelo mandado de busca e apreensão em seis residências e também pela prisão preventiva de seis indivíduos, três masculinos e três femininas. Após o deferimento das representações pela autoridade judiciária, a Polícia Militar e a Polícia Civil cumpriram a operação, cumpriram o mandado de busca e apreensão em seis residências e também a prisão preventiva dos seis indivíduos. O resultado da operação foi seis prisões preventivas cumpridas e alguns objetos também apreendidos, cerca de R$ 1.189 em espécie, em dinheiros picados, oito celulares, 100 gramas de substâncias semelhantes a crack, também 50 gramas de substâncias semelhantes a cocaína, dois veículos apreendidos também, balanço de precisão, seis munições, cartões de memórias e também câmeras de vídeo monitoramento. Na ocasião também foi feito o flagrante de quatro pessoas pelo crime de tráfico de intorpecentes e também a associação para o tráfico.